Tornando-se os dois, uma só cara, mais forte, só os homens, só as mulheres, Tornando-se os dois, uma só cara, mais forte, casamento é uma sociedade, Abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 39, Gênesis capítulo de número 39, Gênesis capítulo de número 39, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tem algum irmão que tem uma grande ou pequena empresa, Ou comércio, que tem um sócio, levanta-se a mão assim, tem algo assim, tem algo assim, Tem algo assim, quero ver, vocês sabem então, quais são as regras básicas para uma sociedade dar certo, Com certeza vocês sabem, quais são as regras elementais para uma sociedade dar certo, Se você está marcando, marque aí por favor, três regras básicas para uma sociedade dar certo, Primeiro, primeiro, fidelidade, segundo, interdependência, terceiro, prestação de contas, Dá para repetir comigo? Primeiro, fidelidade, segundo, interdependência, terceiro, prestação de contas, Amados, eu quando me casei, chamei a minha esposa para ser minha sócia, e ela aceitou a proposta de uma sociedade, Então, o casamento é uma sociedade, é uma sociedade espiritual, emocional, física, psicológica, material, Agora, Gênesis capítulo de número 39, a partir do verso de número 6, Diz, Potifar, tudo o que tinha, confiou, as mãos de José, Diga, tudo o que tinha, confiou, as mãos de José, mais forte, tudo o que tinha, confiou, as mãos de José, Potifar era um homem, que exercia um cargo de confiança, no Egito, junto a Faraó, Ele exercia um cargo semelhante a de ministro, ele era um alto funcionário do governo do Egito, Ele encontrou José como escravo no Egito, e o levou para trabalhar em sua casa, Com o passar do tempo, observando aquele rapaz, Potifar resolveu promovê-lo, E o promoveu de escravo, a escravo livre, mordoso, gerente, de tudo o que ele possuía, E o texto diz assim, olha, tudo o que tinha, confiou, as mãos de José, Diga, casar, casar, é confiar, é confiar, as mãos do outro, as mãos do outro, tudo o que se tem, Dá para repetir? Casar, é confiar, as mãos do outro, tudo o que se tem, Quando eu casei com a Rosa, eu confiei, as mãos dela, tudo o que eu tinha, Apesar do tempo, materialmente, muito pouco, mas eu tinha, o que é imparável, Eu tinha, dignidade, eu tinha honra, eu tinha minha vida, Casar, é confiar, as mãos do outro, Agora, olha o outro pra cá, por favor, Por que que, Potifar confiou, tudo o que tinha, sendo ele, oficial do governo do Egito, Tendo ele, muito recurso, sendo ele, um homem rico, Por que que ele, confiou, tudo o que tinha, nas mãos de José? Porque, viu em José, um excelente administrador, sim ou não? Também. Agora, José, não era apenas um grande administrador, José, era um homem que tinha, o que está contando, muitas vezes, em algumas pessoas, José, ele era um homem, de caráter íntegro, Diga, caráter, caráter, íntegro, íntegro, O que é reputação? Reputação é o que os outros pensam que você é, E o que é caráter? Caráter é o que você é, diante do espelho e diante de Deus, Caráter é o que te define como pessoa, Se você me pergunta, pastor Josué, qual é a base de sustentação de um casamento à prova de adultério? Eu diria, confiança, Confiança se compra? Não, se barganha? Não, confiança se constrói, E como é que se constrói confiança? Com a verdade, E a verdade tem a ver com integridade de caráter, Eu sempre digo aos milhares de casais que me assistem, Todos os dias, na televisão, no rádio, Ou pessoalmente nos meus encontros, Eu tenho dito, não basta amar, É preciso amar com integridade, Não basta amar, É preciso amar, Tendo como sustentação, Desse amor, Caráter índio, Por que que Potifar confiou as mãos de José, Tudo o que tinha, Porque viu nele integridade de caráter, Aí amados, Nós encontramos então, Qual é o primeiro critério, Para que uma sociedade, Dê certo, Casamento é um grande negócio, Dá para repetir comigo? Casamento é um grande negócio, Pode dar lucro, Ou pode dar prejuízo, Depende dos dois sócios, Primeiro, Potifar viu em José a integridade, Confia nas mãos dele, Tudo, Agora verso número 6, De uma lei que tendo o porcordou, De nada sabia, Além do ponto que se alimentava, José era formoso, De forte e de aparência, Querido José, Era o tipo do cara, Que é um marido, Que toda mulher gostaria de ter, José é o tipo do homem, Que toda mulher gostaria de ter, Como marido, A história desse rapaz, Ele era, Ele era gentil, Ele era generoso, Ele era perdoador, Ele era visionário, Sonhador, Ele era tão simpático, Que aonde quer que ele chegava, Caia na graça das pessoas, Além de gentil, Generoso, Sensível, Perdoador, Bom filho, E geralmente bom filho, Dava um bom marido, Ele era um bom filho, E sabia honrar o pai, E o texto ainda diz, Que de lambuja, Deus deu para ele, Beleza estética, Dá para imaginar, Rapaz, Que é tudo, Gentil, Generoso, Sonhador, Visionário, Administrador, Integrador, Honesto, E o cara bonito, Corpo saradão, Cabelo bonito, Olhos bonito, Não é a toa, Mas quando ele chegou, Para trabalhar na casa, De portifar, A mulher disse, Vou ter problema nessa casa, Agora escute, Que coisa maravilhosa, Eu disse, Que o primeiro critério, Para uma sociedade, Dar certo, É o que? Dá para repetir comigo? Sim, Eu gostaria de todos os credenciais, Por favor, Pegue aí, Sua cadeta, Seu papel, Se você não guardar nada, Mas guardar isso, Que eu vou dizer agora, Você terá guardado muita coisa hoje, Escreva aí, Fidelidade, É, Honrar o outro, Na ausência, Escreva aí, Fidelidade, É, Honrar, O outro, Na ausência, Olha o que está escrito no verso 6, Portifar, O verso 7, Aconteceu depois destas coisas, Que há uma mulher, Diga, Há uma mulher, Há uma mulher, De seu Senhor, Seu Senhor, Pôs os olhos, Pôs os olhos, Em José, Em José, Foi José que pôs os olhos dela? Não, Você já ouviu em algum lugar, Uma mulher querendo estuprar o homem? Você já ouviu em algum lugar, Senhor? Mas aqui está escrito, Que essa mulher, Tentou estuprar, Ajudar, Olha que coisa interessante, Aconteceu depois destas coisas, Que a mulher, Que seu Senhor, Pôs os olhos, Em José, E lhe disse, Deita-te comigo, José Sim, Ela foi mais longe ainda, Verso 10, Falando ela a José, Todos os dias, Falando ela a José, Todos os dias, Agora eu gosto da atitude de José, E não lhe dando ele ouvidos, Para se deitar com ela, E estar com ela, Meu irmão, Você já pensou, Valeu para cá, Porque, Potifar não era, Potifar sendo, Oficial do governo, Do Egito, Que naquela época, Mandava no mundo, Ele podia escolher, A mulher a dedo, A mulher de Potifar, A mulher de Potifar, Com certeza, Era um monumento, Era um avião, A mulher de Potifar, Com certeza, Era um mulherão, Ela se peitia, Se perfuma, Com os perfumes do Egito, Se banha, Coloca uma roupa, Sensual, E a Bíblia disse, Todo dia, Ela cochichava, No ouvido de José, Eu quero, Dar para você, É que a Bíblia foi assim, Bem, Não é verdade? Mas é isso que ela dizia, Eu quero deitar com você, Eu quero transar com você, Eu quero me entregar para você, Eu quero ter uma noite com você, Você me deixa doidinha, Já nos viu que uma mulher dessa, Capetada, Todos os dias, Que a pessoa tivesse telefone, Aquele, Naquela época, Que a pessoa tivesse internet, Naquela época, Que a pessoa tivesse o Orkut, Naquela época, Que a pessoa tivesse a SNC, Naquela época, José seria bombardeado, E aquela mulher, Todo dia, Vamos contextualizar, Ele ligava o telefone, Mensagem dela, Entrava o e-mail, Texto dela, E a corkut, Mensagem dela, Exato o e-mail, Cine, Gatinha, Coisa gravada dela, E ela, Todos os dias, Por que você insistiu? Porque o que aconteceu, Com a mulher de Potifar, Pode acontecer, Com qualquer mulher, Jesus disse, Orai, E vigiai, Porque a carne é fraca, Diga, A carne é fraca, Mais forte, A carne é fraca, Diga para o seu cônjuge, Não demore para a carne, Porque a carne é fraca, Vigia, Outro dia, Uma irmã me ligou, Pedindo socorro, E ela disse, Pastor, Eu vacilei, Eu vacilei, Baixei a glada, E num vacilo, Desenvolveu-se dentro de mim, Uma paixão doentia, Pelo meu videoterapeuta, Casada, Do circo de oração, Trabalhando com casais, Se apaixonou pelo médico, Amados, Escute isso, Em nome de Jesus, Depois, Dois que o coração, For, Fisgado, Por esta, Paixão, Diabólica, A pessoa, Fica cega, E não encontra mais, A porta de saída, Só existe, Uma forma, De você vencer, A tentação, É quando ela, Se inicia, Quando o processo, Está no início, Você está lúcido, Você enxerga, A porta de saída, Se você der corda, Se você der linha, Se você der espaço, Você fica, Você fica, Você fica, Você fica sério, Como uma mulher, Que eu conheci, Sua história, Esposa de um pastor, Líder em São Paulo, Com uma carência, Entrou numa sala, De bate-papo, Conversa com um, Conversa com o outro, Conversa com o outro, Até que encontrou, Um homem, Sedutor, Safado, Atributoso, Em enganar, Alimentou o coração dela, Nutriu a carência dela, E ela gostou do jogo da sedução, E foi abrindo o seu coração, Quando ela caiu em si, Ela já estava fisgada, Ela já estava atraída, Ela já estava convencida, De que valeria a pena, Largar o nariz, A igreja, Os filhos, Fez as malas, Foi para Manaus, Para encontrar com um homem, Que ela nunca tinha visto, Pessoalmente, Abriu o nome da igreja, Do carinho, Dos filhos, Arredentou o seu casamento, Do seu ministério, Arrumou as malas, E foi lá chegando, Encontrou com aquele homem, Que pela primeira vez, Ela via pessoalmente, Tiveram dois, Três dias, De prazer, Carnal, Num hotel, E depois, Que ele conseguiu, O que desejava, Sentiu nojo dela, E disse, Se vira, Porque foi apenas, Uma brincadeira, E agora, Para voltar para casa, A última vez, Que o pastor Alíquio, Conversou com ela, Ela estava vivendo, De forma, Marginalizada, Se sentindo, Suja, Pobre por dentro, Sem saber, O que fazer da vida, O teatro, É mestre, Em anar, Em seduzir, E não tem bom, Baixou a barra, Ele entra, E ele não sai, Brincando, E ser diabo, Quem tem ouvido, Ouça, O que o Espírito, Diz a igreja, Você não está, Aqui por acaso, O teu casamento, Vale muito, Para Deus, A tua família, Não tem prazo, Está, Para ti, Por tua vida, Acordando, Sangue, Do cordeiro, E no nome, De Jesus, Vai feitar, Todo o laço, Nesta noite, Quando os que entendem, Levante a sua mão, E glorifique o nome do Senhor, Diga, Fidelidade, Fidelidade, É saber, É saber, Honrar, Honrar, O outro, O outro, Na ausência, Na ausência, A Bíblia diz que José recusou, Diga, José recusou, José recusou, E na outra situação, A Bíblia diz que José fugiu, Diga, Ele fugiu, Ele fugiu, Não tem maldito, Mas hoje, Diga assim, Pastor José, O diretor da empresa, O meu trabalho, Está fazendo de tudo, Para me seduzir, E ele traz presente, Traz bombom, Traz não sei o que, E eu disse, Minha irmã, Deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse assim, Se o teu braço direito, Te faz pecar, Arranca-o, Porque é melhor entrar no céu, Com um braço, Do que no inferno, Com os dois, Se o teu olho direito, Te faz pecar, Arranca-o, Porque é melhor entrar no céu, Com um olho, Do que no inferno, Com os dois, O que Jesus estava dizendo, Era sobre, Renúncia radical, Perca o teu trabalho, Mas salve a tua alma, Perca o teu trabalho, Mas salve o teu casamento, Perca o teu trabalho, Mas salve a tua família, No teu lugar, Segunda-feira, Eu já não iria trabalhar, E se o teu marido, Insistir, Ou melhor, Conte para o teu marido, Porque ele vai entender, Que vale muito mais, O teu casamento, Do que o teu umbrego, Porque na situação que está, É um passo, E o diabo, Vai te descer, Como se ficaram de pé, Vamos lá, Eu não fiz isso, Mas vou fazer isso, Vocês creem, Que nós estamos, No melhor lugar, Que é a casa do Pai, Sim ou não? Sim, Vocês creem, Que este, É o tempo, Que Deus preparou, Para nos abençoar, Nos libertar, Nos curar, Depois que acabou, Diga amém, Amém, Nós estamos, Na casa do Pai, Diga, Na casa do Pai, Nós somos, Na casa do Pai, Na casa do Pai, Aleluia, Para nos pagar, A sua luta, É a minha luta, A sua guerra, É a minha guerra, A sua dor, É a minha, Mas a sua vitória, É a minha, Eu gostaria, Que neste momento, Que todos nós estivéssemos aqui, Com esta convicção, Eu estou, Na casa do Pai, Na casa do Pai, A liberdade, Na casa da minha mãe, Eu posso abrir aquela greve, Na casa da minha mãe, Ela diz, Abra o armário, Pega o bolo, Na casa do Pai, A gente fica a vontade, Eu vou fazer uma pergunta, E eu gostaria, Que você possa, Sincero, Sincero, Qual o casal, Que veio, A casa do Pai, Dizendo, Da dentro do coração, Eu preciso, De um milagre, De uma vida, Nós precisamos, De um milagre, De uma vida, Nós precisamos, Que Deus intervenha, De forma, Sobrenatural, Na nossa casa, Eu vim, Na casa do Pai, Porque, Porque eu sei, Que o Pai, Tinha algo, De especial, Reservado, Para Deus, Quem, Quer que eu olhe, Para o seu casamento, Porque precisa, De uma resposta, De Deus, Urgente, Isso é de tudo, Ele quer fazer, Precisa de solução, Para o seu casamento, Levante a mão, Quem, Quem é, Que eu olhe, Do seu casamento, Sai do seu casamento, Eu quero dar, Como você, Eu quero dar, Deus, É poderoso, Para fazer, Do que nós, De um milagre, De um milagre, É poderoso, Deus, Para fazer, Além, Do que nós, Podemos, E mais, Deus, É poderoso, Para nos tratar, Como só o Pai, Sabe nos tratar, A poder, A sangue, No poder, A poder, A palavra, Do Senhor, A poder, No poder, Do Espírito Santo, A poder, A comunhão, Do corpo, De Cristo, Aleluia, A Bíblia diz, Que quando, Dois ou três, Concordam aqui, Isso é, Concordado, Do céu, Nós vamos, Orar, Eu sei, Que tem pessoas, Aqui, Com o coração, Partido, Eu sei, Que há pessoas, Aqui, Meu Senhor, Está tão difícil, Perdoar, Mas, Deus, Me trouxe aqui, Para dizer a você, Eu vou, Te dar, Graça, Para superar, Não desista, Se você, Chegou até aqui, Não desista, Você não está vendo, Mas Deus, Está trabalhando, Você não está vendo, Mas o Espírito Santo, Está se morrendo, Em teu favor, Toque a mão, Da sua esposa, Abraça mesmo, O teu marido, Na cintura, Irmã, Você lá atrás, Vai ser, Eu vou lá, Primeiro, Por este ciazai, Quando eu vou lá, Por todos os ciazais, E os queridos, Aqui na frente, Os pastores, Vou estar colocando, As mãos, Sobre vocês, Para que vocês, Se sentam, A bênção de Deus, Nesta frente, Nesta primeira oração, Eu quero que aqueles, Que estão atrás, Estendam, Uma das suas mãos, Em direções, Ciazais, Vamos levantar, A glória, E valor, Ciazais, Nosso Deus, E nosso pai, Deus, 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 é e e e e que há de dedicação, que há de nas ruas, que há de coração, que há de perdão, que há de geração e perdão, que há de construção. Nós desfazemos o laço, nós desfazemos toda a volta, nós desfazemos as cadeiras, nós destruímos as anacudas, nós protegemos toda a terra, a sua fortaleza, a sua fortaleza, e regrarão-nos a vitória de Deus, a clima de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, a restauração de Deus, a libertação de Deus. Senhoras e senhores, eu oro por todos os que vieram nesta semana, que começa a aula do tremendo do casamento de cada um, começa a aula do poderoso de cada um, que há de uma esposa, que haja um processo de renovação da aliança, de renovação do amor, de renovação do conflito, e cerca cada casal com graça, cerca cada casal com glória, cerca cada casal com as mãos filhos, a gente, que é uma igreja, cerca cada casal com as mãos filhos, a libertação do conflito, a debaixo das mãos filhos, a libertação do conflito, e cerca cada casal com as mãos filhos, Amém! Amém! amados enquanto que ele vai estar cantando um louvor ali aquele louvor da Bruna Carla você vai dar um abraço hoje vai ser um pouquinho mais longo você vai dar um abraço aqui na frente e lá atrás você vai dar um abraço de um minuto no código e você vai lançar sobre a vida muito louco palavras diversas amém? pode abraçar assim mas abraça assim mesmo abraça e diga o que você vai dar um minuto um minuto é um abraço então vai cá olha você já sabe o que eu sinto não é mais um segredo eu sempre fiz alguém assim eu prometo eu prometo vou te quando você chorar quando você chorar eu gostaria de pra te abraçar falar faladas em sempre não adianta mas você será e sinto no meu lugar amor jamais deixarei você olha 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 pra mim você já sabe o que eu sinto não é mais um segredo uma vez sem mim alguém assim pra me amar e cuidar de mim eu prometo eu prometo vou te reúne o que eu sinto 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 eu prometo te fazer mais feliz isso é tudo que você sempre quis quando você chorar eu gostaria aqui pra te abraçar palavras nem sempre não adianta mas você será escrito aleluia amém Glória a Deus Glória a Deus que momento morre que intenção aqui em pé aqui na frente mesmo assim que ela termina mas coloca lá por favor a terra lá querido novamente a projeção não é dá pra fazer isso amanhã eu vou estar falando sobre sexo a celebração do amor do casal o tijudei que disse o tijudei que disse que a mulher no sexo é como aquela arpa que dali tocava sabe aquela arpa a mulher diz que é como a arpa e o homem é como a corneta e não se toca a arpa do mesmo jeito que toca a corneta cada instrumento se toca de uma forma diferente e tem gente que diz que o instrumento não está funcionando muitas vezes não é o instrumento é a falta de habilidade do mundo então amanhã vamos aprender a habilidade será que você pode fazer isso do mundo é o que você pode fazer isso E aí